Fala aí galera, como é que vocês estão, cara? Tudo de boa? Bem-vindo novamente, canal Tec na Tela. Pra você que não me conhece ainda, cara, eu sou o Lucas e é um prazer enorme ter você, cara, assistindo esse vídeo. Ter você aqui como telespectador desse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra apresentar mais uma novidade pra vocês aí. E dessa vez o Smart Band que tá, cara, conquistando o coração da galera. Tô falando aí de quem? Huawei Band 6, galera. Opa, é o Huawei... Cara, ó... Não consegue, né? Huawei Band 6, galera. Essa Smart Band aqui, lançamento da Huawei, muita gente aí já usava, muita gente aí já gostava da Honor Band 6, que é uma marca subsidiária aí da Huawei. Mas a Huawei decidiu aí fazer a sua própria Smart Band com configurações aí muito interessantes pra você que curte fazer esporte e pra você que quer ter um estilo legal. Se você ainda não conhece a Honor Band 6, cara, eu já fiz um vídeo dela aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima aparecendo, ó. Você pode clicar nesse card que aí você vai ser redirecionado direto pro vídeo da Honor Band 6, mas calma. Assiste esse vídeo aqui primeiro, conhece a Huawei Band 6 e depois você vai lá na Honor Band 6 e conhece ela também, compara aí pra ver o que você acha melhor. Ah, lembrando também pra você aí que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse daqui é um canal de tecnologia que tem o foco em apresentar pra você aí os melhores produtos custo-benefício no mercado e também a te ajudar a encontrar o seu produto ideal sempre pelo melhor preço pra ajudar o seu bolso. Então desce a página aí, clica no botão vermelho, botão inscrever-se e também ativa o sininho de notificações que toda vez que eu soltar um vídeo aí sobre tecnologia aqui no canal ou então trazer algum produto aqui muito bacana pra vocês, você vai ser o primeiro a receber e vai poder ser o primeiro a conferir, tá beleza? Bom, chega de papo e vamos aí mostrar pra vocês fazer o unboxing e o review da Huawei Band 6, galera. Aqui na caixa da Smart Band a gente já consegue ver que ela tem um formato muito parecido com a Smart Band da Honor, né, a Honor Band 6. A gente tem uma caixa toda branca aí com o desenho da Huawei Band 6 aqui em relevo. Temos também o logo da Huawei e o nome aqui, Huawei Band 6. Aqui na parte de trás a gente também tem algumas informações aí a respeito da pulseira. Temos aí presente na Huawei Band 6 a função de oxigenação no sangue, que é uma função muito importante, uma função que tá sendo muito utilizada aí na pandemia. Temos também uma tela de 1.47 polegadas AMOLED, bateria de longa duração, função de monitoramento cardíaco, cara, até 96 modos de esporte, cara. É muito modos de esporte. Com certeza o esporte que você faz vai tá aqui nessa Smart Band e você vai poder fazer a medição. Temos aqui também o monitoramento de sono, certificação 5 ATM e também aqui o carregamento rápido, galera, pra você carregar aí a sua Smart Band. Vamos abrir aqui a caixinha dela. Abrindo aqui a caixa da Huawei Band 6, galera, a gente já tem acesso aqui à pulseira. Como vocês estão vendo aqui, o design dela é praticamente idêntico, cara. Idêntico à pulseira Honor Band 6. É muito parecido mesmo. A gente tem aqui, como eu falei pra vocês, uma tela de 1.47 polegadas AMOLEDs, que a gente vai ver se as cores delas são muito vivas, né, se são muito boas pra você utilizar aí no dia. Deixa eu tirar esse plástico da tela aqui já pra vocês conferirem ainda mais um pouquinho da tela. Beleza, já tirei tudo. Aqui nas laterais a gente tem uma lateral aí que imita um metal, tá? Mas isso aqui não é metal, acredito que seja um plástico. Mas é um plástico aí de excelente qualidade, né? A pulseira da Huawei Band 6 também é uma pulseira de muita qualidade. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem também o logo da Huawei aí, ó, já escrito no feixe da pulseira. Ela segue aquele mesmo formato de troca das pulseiras aí da Honor Band 6, que é um formato insuportável. Eu não sei como é que eles ainda mantêm isso daqui, cara. É muito difícil, mas ela troca as pulseiras pra quem estiver se perguntando aí. Aqui embaixo a gente tem algumas certificações aí da pulseira. Os plugs de carregamento aqui na parte de cima. E também aqui embaixo os sensores aí de oxigenação no sangue, também de frequência cardíaca. Enfim, todos os sensores da pulseira estão aqui. Deixando a pulseira um pouquinho de lado, vamos ver o que mais que a gente vê aqui na caixa. Acredito que seja somente o carregador e o manual. Isso mesmo, galera. A gente tem aqui um carregador também idêntico ao da Honor Band 6, tá? Um carregamento magnético aí que você pode colocar no seu computador ou no seu notebook. Você pode plugar aqui ele direto na sua pulseira. Ele é um carregador muito forte, tá? Então você pode deixar ele até pendurado aí, ó, no seu computador, que ele não vai cair. É um carregamento muito forte. E o carregamento rápido também pra você carregar aí a sua pulseira, tá certo? A Huawei Band 6 já é a versão global, galera. Então vocês podem ver que tem um monte de línguas aqui, ó, pra você utilizar, inclusive, o português que a gente usa. Esse brilho da tela que tá aqui pra mim já tá muito bom. E eu tenho certeza que esse brilho não é o mais forte que a gente tem aqui na tela da Huawei Band 6. Ele tá aqui no número 3 ainda e a gente pode aumentar até o número 5 o brilho da tela da Huawei Band 6. Então, cara, ela tem um brilho muito forte. Como já era a tela aí da Honor Band 6, já era muito boa, a Huawei Band 6 continuou aqui tendo um brilho muito bom pra você utilizar aí dentro de casa ou até fora de casa. A gente já tem aqui a watch face principal, que tá muito bonita, cara. Muito bonita essa watch face aqui. Vamos pressionar e segurar aqui pra gente ver as outras watch faces que a gente tem na Huawei Band 6. Passando aqui, ó, pra lateral, a gente já tem acesso à watch face que você pode colocar pra trocar aí as fotos que você quiser. Então você pode tirar qualquer foto aí da galeria do seu celular ou então tirar uma foto na sua câmera e você pode jogar direto aqui pra watch face da sua Huawei Band 6, galera. Passando aqui, ela tem mais algumas watch faces aqui, ó, pré-definidas pra você utilizar aí na sua pulseira. Tem bastante watch face já pronta aqui, ó. Algumas delas você consegue até mesmo configurar. Você aperta nesse botãozinho aqui, você escolhe quais são as informações que vão aparecer na tela pra você. E aí você pode aqui, ó, pressionar esse botãozinho que ele vai confirmar aí as suas informações da watch face que você configurou, tá certo? Arrastando a tela aqui de baixo pra cima, a gente tem acesso aí às notificações. Eu no momento não tenho nenhuma notificação, mas você pode ler as suas notificações aqui. Lembrando que você não pode responder, tá galera? Ela não te permite responder as notificações. Somente vê aqui na tela da Smart Band as notificações que estão chegando no seu smartphone, tá certo? Arrastando a tela aqui de cima pra baixo, a gente tem acesso aí a uma central de controle, onde você pode deixar a tela ligada aqui, ó. Eu configurei pra 5 minutos, mas você pode configurar por mais tempo pra tela ficar sempre acesa. Você também tem um modo noturno aqui, onde você não vai receber notificações. Tem aqui também o encontrar dispositivo, que você pode clicar, ó. E ele já vai começar a procurar o seu smartphone. Já encontrou aqui, já tá falando aqui. Pode parar já, né? Tá bom, mulher, para. Aí, brigado. Não. Para. Aí, parou, beleza. Voltando aqui, você também pode configurar um alarme aqui na sua pulseira, galera. Lembrando que ela não tem alto-falante e nem microfone, tá, galera? Você não consegue fazer chamadas com ela e nem mesmo emitir nenhum tipo de som, porque ela não tem alto-falante. Então, você configurando aqui um alarme, ela vai somente vibrar aí no seu pulso, tá beleza? Você pode configurar tanto aqui, quanto lá no aplicativo, um alarme para a sua pulseira. Aqui na central de controle, você também pode ter acesso aí já às configurações da pulseira, onde você pode ver aqui as configurações de tela, trocar os mostradores, trocar o brilho da pulseira também, aumentar ou diminuir o brilho. E também o tempo de tela que eu falei para vocês lá, que você pode deixar ela ligada por quanto tempo você quiser. Se eu não me engano, aí são até 20 minutos que você pode configurar, tá certo? Aqui em configurações ainda, você tem aqui, ó, a intensidade da vibração, que você pode deixar ela forte, suave ou nenhuma vibração, galera. Eu gosto de deixar aqui ela bem no suave. Temos aqui também a configuração do modo não perturbe. Temos aqui também a configuração de treino, onde você pode ativar ou desativar a função de quando você começar a fazer uma atividade física, ela já identificar e já começar a monitorar essa atividade. Essa função está presente aí somente em smartwatches muito mais caros. Então, é uma função muito bacana que está presente nessa smartband aqui que você pode utilizar. Esqueci de falar para vocês, mas ela também tem um botãozinho aqui na lateral que você pode utilizar aí para acessar o menu da pulseira, galera. Então, clicando aqui, você vai direto aí para o menu da pulseira, onde você tem aqui os modos de treino, né, os modos de esporte que você pode configurar com ela. Dentre esses modos de esporte, a gente tem aqui corrida ao ar livre, corrida interna, caminhada ao ar livre, caminhada interior, ciclismo, natação, pular corda. Cara, são muitos modos de esporte que você tem aqui. E nessa parte de widgets, você também pode adicionar aqui, galera, mais esportes para você deixar lá no menu principal, caso não tenha um esporte que você faça lá naquela parte de treino, tá certo? Então, olha o tanto de esporte que a gente tem aqui, cara, ioga, boxe, luta livre, karatê, olha o tanto, galera. Não para de descer aqui esporte. Voltando aqui para o menu principal, a gente tem a parte de registro de treino. Temos aqui o monitoramento de frequência cardíaca, temos também o monitoramento de oxigenação no sangue aí já direto na pulseira. O registro de atividades, o monitoramento de sono, monitoramento de estresse também, exercício de respiração, aquela pausa da respiração que você pode dar. Temos também aqui o controle de música, onde você pode passar, retroceder, dar play e pause, aumentar ou abaixar o volume da música que você estiver escutando no seu smartphone. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente também tem a parte de notificações, a central de clima aqui, onde você pode ver o tempo aí para a sua cidade. Essas informações ele vai puxar lá direto do aplicativo Huawei Health. Descendo aqui, a gente tem mais algumas funções, como o cronômetro, o temporizador e o alarme para você utilizar aí direto na sua pulseira. E também uma função de lanterna, cara, que parece ser muito fraca, mas quando está tudo escuro isso aqui ajuda bastante, tá? Eu já testei na Honor Band 6 e com essa daqui com certeza não é diferente. Temos aqui também a parte de encontrar o seu telefone e as configurações que a gente já passou, galera. Arrastando aqui tanto da direita para a esquerda, quanto para a esquerda e para a direita, você tem acesso aí aos atalhos das funções da pulseira. Então você pode ir arrastando aqui e você pode também configurar lá no aplicativo quais as funções que você quer que estejam aqui nesses atalhos. As funções que você mais usa, para você não ter que ficar procurando lá no menu, tá certo? Galera, de funções aqui a Huawei Band 6 está exatamente igual às funções aí da Honor Band 6. A única diferença que eu percebo entre a Huawei Band 6 e a Honor Band 6 aqui é o acabamento, o botãozinho aqui que não tem aquela parte vermelha, aquela listra vermelha no botão. O acabamento aqui da Huawei Band 6 até parece ser um pouquinho melhor do que a da Honor Band 6, né? Que ele simula esse metal aqui. Mesmo sendo plástico, parece ser mais bonito, tá? Parece ser mais elegante. Mas ainda é uma pulseira muito elegante, muito bonita para você utilizar aí no seu dia a dia. Aí galera, já prendi a pulseira aqui muito leve, muito confortável para você utilizar. Você nem parece que está utilizando algum relógio, alguma pulseira aqui no seu pulso, porque ela passa muito despercebida. Então vai ser muito tranquilo para você utilizar aí para dormir, para você fazer as suas atividades físicas também. Você não vai ter problema dessa pulseira te atrapalhar ou te incomodar em nenhuma dessas atividades, tá certo? Como vocês podem ver aqui, girando o pulso, ela também já acende a tela muito rápido, tá? Eu não preciso dar quase um burro na minha cara igual a outras pulseiras, né? Eu posso girar o pulso aqui, ó, bem de leve. Eu não sei se vocês estão percebendo, galera, mas quando eu giro o pulso aqui, ele já liga a tela aqui da Huawei Band 6, né? Agora não ligou, né? Só porque eu estou falando. Mas quando eu giro o pulso novamente para a posição normal, ele desliga a tela, ó. Se eu girar aqui, ele liga. Ligou aqui, ele desliga. Aí, ó, como vocês estão vendo, muito legal essa função, que a tela não fica sempre ligada. E aí até dá uma economia de bateria para essa pulseira, tá certo? E aí, galera, o que vocês acharam da Huawei Band 6, cara? Me conta aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena aí comprar a Huawei Band 6 ao invés de comprar a Honor Band 6? Ou então comprar até mesmo a Mi Band 6? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês aí a respeito dessa Smart Band. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo aqui comparando a Huawei Band 6 com a Honor Band 6, com a Mi Band 6, com a Mi Band 5, até se vocês quiserem. Deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se vocês querem mais um vídeo review dessa Smart Band e também um comparativo dela com outras Smart Bands que a gente tem aí no mercado. Se vale a pena ou não você comprar a Huawei Band 6 agora, cara, na minha opinião, não. Mas pera, não é porque ela não tem funções boas ou porque ela não é boa para se utilizar aí no dia a dia, mas sim porque o preço dela ainda está muito caro, galera. Ela está aí na faixa dos R$350, que é muito caro. Para um Smart Band dessa daqui, cara, a Huawei já é conhecida aí por colocar um preço absurdo nos seus produtos. Então, na minha opinião, é uma Smart Band que vai te ajudar muito aí a fazer as suas atividades físicas. Você que quer ter um estilo legal utilizando uma Smart Band como essa, ela tem uma tela aí muito linda para você utilizar no seu dia a dia. Você, com certeza, não vai ter problema para utilizar ela aí debaixo do sol forte ou então em algum lugar que tenha muita luz. Fora todas as outras funções que ela tem aí acopladas na Smart Band para você utilizar no seu dia a dia. Então, cara, de funções e de personalização, a Huawei Band 6 está de parabéns, cara. Só o preço dela que está um pouquinho caro. E se você quiser saber quando essa Smart Band aqui tiver com o preço mais barato ainda para você comprar, você pode acessar os meus grupos aí no WhatsApp e no Telegram de cupons de promoções para pagar sempre mais barato aí nas suas compras, tanto da China, importando de lá, ou então nas compras aqui do Brasil mesmo, em lojas como Amazon, Magazine Luiza, Americanas, enfim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, cara. Desce a página, clica no gostei, clica no joinha, que ajuda muito, cara. O YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas assistindo me ajudam muito a crescer aí. Se você quiser me assistir mais vezes aqui no YouTube, cara, dessa página, também clica no botão vermelho, botão inscrever-se e ativa o sininho de notificações, que aí sempre que eu soltar um vídeo novo ou qualquer atualização aí no canal, você vai ser o primeiro a receber e vai poder ser o primeiro a conferir. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo. Até aqui na tela. Valeu!